48 horas acordado e se é cachorro magro fitness sem carteira assinada e se é cachorro magro e aí galera beleza o super game na área para vocês para o simulador de 3 2015 e hoje eu estou aqui para vender é cilada já selada eu tinha 100 mil no no silo já peguei aqui tanto aqui e lá no silo de cereais está com promoção muito boa então vou levar lá já estou com uma carreta de 32 mil e uma carreta de 21 mil cheia tratorzinho vai sofrer vou puxar essa mas vamos embora porque aqui não tem desafio que não é de passar então vambora já é tarde da noite então tô falando bem baixinho aqui eu cortei essa árvore aqui o primeiro desafio já foi agora tem um motorista descuidado que deixou o outro aqui e também eu eu já estou coletando as moedas as moedinhas tá mostrando o mapa já já peguei eu acho que uma 5 mais de 50 é hoje esse vídeo eu vou só vender esse aqui o que tem no silo lá o resto né os 42 mil que tem lá no silo e também é eu vou pegar algumas moeda porque eu quero pegar todas as moedas falta 50 só mas é bem rapidinho e eu não sei porque ainda mas eu sei que tem um negócio vai ter que ser comprar é uma nova um bom trator e esse aqui já não tá aguentando puxar mais tá bem difícil puxar um tratorzinho mais forte comprar outro carretão dessa cinza vender essa verde comprar uma cinza ser bom bem bom mesmo para melhorar a fazenda aí é várias coisas tem que fazer tem que comprar uma coletadeira comprar um monte de coisa então espero que isso aqui de um bom dinheiro eu consegui eu vou pagar começar a pagar empréstimo que eu tô devendo aí 100 mil para o banco se você não sabe apertando a tecla insert aí você você vê seu empréstimo no banco chegando aqui já vamos lá tô com nove mil três e quarenta e três e três e três e três mil e tem mais um resto lá vou voltar lá buscar é mais um tantinho lá vamos buscar vender eita feia a planta torta super suja vou comprar uma lavoura maior também a outra coletadeira vou pegar aqui então vamos possível porque aproveitar essa promoção aí né e tem que esvaziar o silo para encher de novo eu não sei quanto que é o limite desse silo não sei quanto que é o limite mas provavelmente não é muito que ele não é muito grande então não deve passar muito aí dos 100 mil não passa porque tem um ali com 110 já né aí não deve ser muito mais que isso para de baixo você vai esperar carregar aqui carregando uniformemente né por isso que eu faço isso não fica aquela coisa muito desregulada é muito desregulada aqui atrás tem a outra 15 mil mais vai dar aqui vai dar uns 40 e 50 mil mais ou menos vai dar quase uns 50 mil mas tá bom vamos pegar aqui para vender de novo e aí e aí eu vou pegar o cara e aí e aí e aí o cara e aí e aí e aí a letra n você coloca essa essa lona Vou passar por aqui Porque ali tem uma subida muito louca Não é tão forte a subida Ela pega mais Aqui já é mais Mais deitadinha Tá Vamos Vamos entrar Trator super sujo Quanto é um trator lá na loja? Esse aqui Não, esse aqui não pode Esse aqui é de braço De coletadeira Ou de empiladeira Esse aqui, quantos cavalos? Pensa com esse Puts Como é que compensa comprar esse? Não compensa comprar esse Buyer Só é relíquia Só do outro farm Só relíquia mesmo Que é pra puxar Não presta Mais fraco que esse verde aqui Então, tá plantado canola ali Nos terrenos que eu tenho Tá plantado canola Eu tô tentando chegar a 100 mil com canola Tá Quando tiver a promoção igual a essa aqui Eu vou fazer uma grana O que eu tenho que fazer mais? Mas nada, eu acho Se completar 100 mil com canola Daí eu começo a vender Quando eu tiver a promoção que nem é essa aqui Eu não vou pegar mais 100 mil de cevada por enquanto Só quando eu sair de De canola aí de trigo Esperar sair essa promoção aí Ou vai saber aí O que que tem aí da Recompensa Daí eu vejo o que eu vou fazer aqui Pra Vou tentar procurar aí na internet O que que é Vou pegar aqui Vou tentar achar aí o que que é Pra eu ver como é que vai ser o negócio Pronto, vem Vai dar 100 mil só esse carretão Vai Eu tava com 9 mil Porque eu tava Pegando empréstimo Empréstimo Eu não tinha Não tinha empréstimo Deixa eu ver aqui Tá, se eu devolver tudo empréstimo Eu vou ficar com 17 mil Tá E agora? Empréstimo é bom Que daí ele não cobra mais nada, né? Ele não pode me cobrar mais nada Juros de empréstimo 208, 203 por dia É, caramba Agora tem que pensar Agora tem que pensar O que que fazer com o canto de dinheiro 117 mil Se eu pago empréstimo Tá Não preciso pagar empréstimo agora É Não preciso pagar empréstimo Porque ainda tá bom Ainda dá pra pagar um tempo ainda Comprar mais ou mais 40 de rio Não compensa porque é esse aqui Esse aqui até compensava aí Deixa eu ver Ah, deixa os negócios aqui Eita, peguei É, hoje Vamos pegar algumas moedas ali Deixa eu ver aqui Ela perde o moinho de vento Olha lá no moinho de vento, ó Quanto que é esse terreno aqui? Deixa eu ver quanto que é esse terreno Talvez eu compro ele Porque ele já tá mais perto Deixa eu ver 57 mil Ah, vamos comprar Vamos comprar esse terreno Já comprei esse terreno Agora é meu Hahaha Sou do mal É Então agora aqui Eu vou precisar de Vou cortar aquelas árvores ali Ou não É 60 mil Preciso de um trator Por mais ou menos Um trator forte 82 Esse da ursos Hum Tem que pensar Tem que pensar 57 Tá, tá, tá Depois eu vejo esse aqui Mas esse termo aqui já é meu Não tem discussão Então eu vejo o que eu faço aqui Já no próximo vídeo aí então Vamos ver aqui Vamos lá no moinho de vento então Pegar os negócios Vou pegar As moedinhas Tem que pegar 100 Eu tô com 50 já Pegar 100 Muita moinhada Vamos ali no moinho de vento Tratorzão Escalador de montanha Eita Eita pego Eita pego Que é bom demais hein Bom, qualquer o tempo passar um pouquinho mais rápido Tem que crescer a minha plantação Enquanto isso eu vou gastar dinheiro À toa né A plantação tem que crescer Vamos lá no moinho de vento Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui então Mais uma plantadeira dessa 52 mil Não Ou vou Não Enquanto não tiver outra coletadeira eu vou precisar De milho Quantos que é o negócio de milho aqui Milho é 76 45 Esse aqui Então eu comprei esse bagulho de milho Comprei já Ficou 15 mil E agora eu vou colher milho Próximo vídeo aí Colher até de milho Chega aqui no Rapidinho aqui Pegar essas moedinhas E partir Vamos de a pé mesmo que é o melhor Deixar o trator ali Deixa o trator aqui mesmo Vamos de a pé Muito fácil pegar as moedas assim Depois que você tem 10 Opa Para 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 Ixi galera Olha a surpresa aí Tem mais 110 mil de trigo 110 mil de trigo Muito fácil pegar as moedas para estar marcadas É só você vir aqui Aquela bolinha preta ali do Seu bichinho É só você vir Chegar perto Mirando aqui Peguei mais uma Tô com 59 Agora 60 Vamos Vamos rapidinho aqui Para mim Poder vender trigo Vai lá Vai lá Vai lá Boa Vende trigo 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 lá então ele é trigo é caraca porque é bem difícil de promoção aqui pra mim agora bem bem rápido assim só falta vir mais uma de canola daqui a pouco se vir uma de canola tô feita é tem que pegar um negócio de coletadeira já e também eu tenho que comprar o trator né então agora eu acho que aqui vem o trator tratorzinho melhor vamos ver aí o que que dá agora uma coletadeira também precisa uma coletadeira 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 precisa coletadeira então galera desculpa aí também é desanimado aqui já era hora da noite aí já mais uma mais ou menos uma meia-noite então eu não posso falar muito alto eu acho que eu vou falar no alto daqui a pouco eu apanho vamos pegar logo aquela carroça vai vir aqui essa carrocinha tô nem em cima caraca vou ter que ir lá buscar e aí o trator é só no meio da pontuação aqui seria legal se amassasse a pontuação que você passasse seria bem legal o rastro para tornar a pontuação o nosso terreno aqui já vou colocar para plantar depois ficar por ali começar por ali ó cortar aquelas árvores ali e depois eu vou ajeitar isso aqui vamos lá o que tá tá vendendo trigo quando que é esse carretão cinza mesmo o sinta e 5 mil Acho que tá vendendo Qual é o preço Para cargas e descargas Não é tão longe também Mas só aqui um pouco Um pouquinho de trabalho também lá Vamos pegar logo essa Essa remessa aí Vai ser por aqui que é melhor Eita prigo Desci fazendo drift ali Pegar ali Por ali, por ali Passar no meio da plantação aqui mesmo Prigo tem bastante 110 mil toneladas Aí, tá bom Trigo Deixar no meio aqui Esperar carregar Mas então galera, vai deixando seu like Compartilhando esse vídeo Que duas promoções no mesmo vídeo Sem querer Ficou muito massa Eu não sabia realmente Eu não sabia que ia ter duas promoções Porque pra mim geralmente vem uma promoção do bagulho que eu nem tenho E fica bem difícil aí mesmo Ganhar dinheiro desse jeito Agora ficou fácil Porque veio duas promoções Trigo também Veio duas promoções Uma atrás da outra De bagulho que eu tinha bastante Então compensa fazer esse negócio aí Que eu fiz Você perde um pouco de dinheiro aí Porque isso pode ficar negativo Sorte que eu já tinha pagado um pouco o banco E eu pude pegar de novo o empréstimo Aí não fica tão pesado E aí, vamos embora Aí não fica tão pesado o empréstimo Daí Eita, pesado pra caramba Ela sobrou lá no cílio 57 Ainda vou ter que fazer mais duas viagens Então Vou subir aqui mesmo Vê se sobe Subiu Deixa eu ver aqui Um caminho alternativo melhor É... Dá pra ir por baixo aqui Eita Dá pra ir aqui por baixo Na outra estrada Na estrada lá Mas eu vou por aqui mesmo Então vamos acelerar a carroça Deixa eu ver aqui Então eu tenho que entrar na outra Esse aqui eu tenho que entrar pra ir lá pra baixo Dá certo aqui, ó Cetinha, certinha Vou entrar aqui Pra descer Acho que eu tenho certo ligado Ah não, desliguei Podia mostrar no painel Quando eu certo que eu tivesse ligado Caraca, olha lá Ó a velocidade Ele tá pega Já agora a velocidade do criatório pegou Caraca Vou descer essa Verás aqui Controlar a velocidade dessa vez Ah não Ah não Estou querendo formar dinheiro Pare De rodopiar Pare de rodopiar Passando o limite de novo Não se não se rola Aí ó De boa Vamos, vamos Vamos chegando já Eita Segura Segura Ó, de ladinho É de ladinho Eita Que no carroça Vambora Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui Vamos, vamos entrar aqui Tem que subir É Exatamente Subir Agora é uma hora difícil Vamos ligar o alerta Que os carros que vêm atrás Sabem que eu sou o trator Mas pelo amor de Deus Como fica devagar é isso? Olha o trenzinho devagar Caraca Aí fica lerdo, hein É ali o bagulho, ó Tem a metradinha ali já Não, comigo Daqui a pouco tem um gameplay de meia hora Vai, 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 vai Putz, que barulho, hein Mas tá apagando Vamos ver se vale a pena Tá, mas 1.7 Ah, vale a pena Não é tanto, mas tá bom Nossa senhora Daqui a pouco vem a tartaruguinha Passando do lado Vai, 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 vai Tem que pegar o descargo que já é aqui já Eu vou entrar aqui mesmo Posso desligar o alerta Vai, vai, vai Vai tartaruguinha, vai tartaruguinha Isso, imbuníio bonito e vambora e aqui e descarrega aqui segura o dedo do rebote quero vender é não vai ter tanto dinheiro com uma outra mas dá um pouquinho de dinheiro mas é isso ai também galera eu vou terminar de vender aqui os negócios aqui eu vou ver se eu consigo comprar um trator da ursos mas é isso ai então deixa aquele like que ele favorita e compartilha esse vídeo porque vai ajudar aqui no canal, beleza? e o que que é isso? e o que que é isso? que massa eu mandei o trem mas é isso ai galera descobri aqui como mandar o trem aqui agora sei lá pra onde que ele vai mas então até a próxima valeu fui